Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender a fazer o laço amor com gravatinha embutido. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora, vamos para esse passo a passo maravilhoso. Nós vamos precisar aqui de fita número 9, a de 38 ou 40 milímetros, dependendo do fabricante. Eu estou utilizando aqui uma fita estampada, essa aqui tem 38. Essa fita estampada aqui é do AliExpress, tá? Ela é ótima para trabalhar. Vou utilizar aqui fita verde. Essa cor aqui é a 555 da Yama. Essa cor aqui, o azul royal, é a 329, tá? Nós vamos precisar de oito pedaços de fita, cada pedaço de fita com 15 centímetros. Deixa eu só confirmar aqui, mostrar para vocês. Ó, nós vamos precisar de oito pedaços de fita, cada pedaço de fita com 15 centímetros. Eu vou utilizar aqui, ó, quatro verdes e quatro azuis. Só que eu já deixei uma parte do laço pronta, por isso que aqui só tem dois verdes e dois azuis. E esse pedaço branco aqui, vocês vão precisar de um pedaço com 9 centímetros, tá? Vou só cortar aqui para ajeitar. Então, repetindo, são oito pedaços de fita, cada pedaço com 15 centímetros, e um pedaço de fita com 9 centímetros. Eu vou selar aqui os dois juntos, ó. Esse aqui... A forma de fazer dos dois lados é a mesma, tá? Por isso que eu já deixei uma parte do laço pronta. Um pouquinho maior aqui, vou cortar essa diferença. Celo. Ó, eu quero que o verde, ele sobressaia, eu quero que ele fique aparecendo e o azul seja só o detalhe. Vou pegar o meu pedacinho aqui, ó, branco. Vou colocar aqui na pontinha, por cima do verde. Dessa forma aqui, ó. Colocando aqui, ó, todas as pontinhas juntas. Vou colocar aqui um alfinete. Não sei se vocês perceberam, mas está do lado avesso. É dessa forma mesmo que vocês vão colocar. Se a fita for lisa, então não faz diferença. Mas como a minha fita é estampada, então eu coloquei a parte com a estampa voltada pra dentro. Ó, tá aqui na vertical. Vou pegar essas duas aqui somente, ó. Vou dobrar aqui pra trás. Vou colocar aqui pra vocês verem. Vou dobrar pra trás assim, ó. Dobro novamente. Ó, ficando assim. Formando essa casinha aqui, ó. Aí, eu vou pegar a parte de trás. Vou passar aqui, ó. Vou vir com ela, ó. Passar por cima dessa aqui. Vou chegar ela aqui no meio da fita estampada. Vai ficar assim. Soltar aqui o meu alfinete. Seguro tudo aqui, ó. Cheguei ela no meio aqui certinho. Vou pegar aqui o prendedor. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar a outra parte da fita. Vou colocar aqui atrás, ó. Certinho. Sobrepondo a outra aqui. Ó. Coloquei aqui certinho. Vem com essa ponta aqui, ó. Dobro pra trás. Dobro pra trás. Novamente. Aí, venho com ela, ó. Passo pra frente. Chegando aqui no meio. Também. Ó. Vou juntar tudo aqui, ó. Juntei tudo aqui. Venho com essa pontinha aqui, ó. Chegou ela aqui. Vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui o meu prendedor pra segurar tudo. Vou fazer o meu alinhar. Começando de cima pra baixo, ó. Um. Dois. Três. Eu vou pegar por cima. Aqui vai ficar solto mesmo, ó. Três. Pera aí. Três. Vem aqui, ó. Quatro. Olha aqui, ó. Vou pegar por cima aqui, ó. Das duas fitas, ó. Quatro. Cinco. Seis aqui na pontinha. Sete. Oito. Sair por cima novamente. Aqui, gente. Ó. Ficou assim, ó. Vou mostrar pra vocês como fazer pra não ficar alto. Vou puxar tudo aqui, ó. Vou arrumar tudo aqui, ó. Olha aqui o que eu vou fazer, ó. De forma que ele fique aqui dentro. A mesma coisa esse aqui, ó. Junto tudo aqui. Olha só como que vai ficar. Ó. Aperta bem. Tá vendo? Aí, a pontinha não fica pra cima. Juntei aqui, ó. Peguei dois gominhos pra eu conseguir prender bem essa pontinha de cá. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do lado de lá, ó. Vou sair aqui, ó. E vou prender esse lado de cá. Olha aí, ó. Aí, fica tudo preso. Finalizo aqui. Dá duas voltinhas de uma vez. Olha só como que fica certinho. Olha só que lindo. Vou unir as duas partes. olha aqui, ó. Gominho com gominho bem certinho. Esperar a cola esfriar. A cola já esfriou o laço depois de pronto. ele ficou com 12 centímetros. É um laço G. Olha só que lindo. E nós vamos utilizar aqui uma base de laço cruzado, ó. Com três pontas. Eu já deixei a base pronta. Porque aqui no canal já tem vários vídeos ensinando a fazer esse tipo de base. Pra fazer essa base aqui, vocês vão precisar de um pedaço de fita com 60 centímetros e mais três, mais dois pedacinhos de fita com 10 centímetros cada. Então, são um pedaço de 60 centímetros e dois pedaços de 10 centímetros cada. Pra fazer essas pontinhas aqui, tá? Então, aqui no canal já tem um vídeo ensinando como fazer. Um não, né? Já tem vários que eu sempre faço essa base de laço cruzado com uma ponta. Ela, depois de pronta, sem as pontinhas, ela ficou com 11 centímetros e meio. Então, vou pegar minha base aqui, ó. Colar aqui no laço. Parece que ela é pequena pro laço, mas não é, porque ela tem meio centímetro, a base tem meio centímetro a menos. Por quê? Essas pontinhas aqui, ó, tá? São maiores só. Fica num tamanho ideal. Agora, aqui, ó, eu vou cortar assim, ó. Deixa eu selar aqui. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Cortei aqui as três pontinhas. Ó. Pra ficarem bem diferentes aqui, vou até cortar essa aqui mais um pedacinho. Que assim dá uma distância boa uma da outra. Pronto. Cortei as três. Pontinha havia entrado aqui dentro. Já retirei. Ó, olha só que lindo que fica. Agora, nós vamos colocar na tiara. Já deixei a minha tiara aqui encapada. Aqui no canal já tem vídeo ensinando como encapar a tiara dessa forma. vou posicionar o meu laço aqui, ó. De forma que as pontinhas fiquem para baixo. Vou fazer uma marcação aqui de dez centímetros. O laço não pode ficar muito alto nem muito baixo. ó, ficar aqui. Quem preferir, gente, pode colocar doze, pode colocar treze, é essa altura mais ou menos que eu coloco, tá? Dez, doze, treze centímetros. Vai ficar aqui, ó. Eu não gosto dele muito aqui em cima, não, porque fica lá no meio da cabeça da criança. Eu não acho legal. Então, eu prefiro colocar ele mais aqui de lado, ó, de forma que as pontinhas fiquem aqui. Passar a cola aqui. Posiciono assim, ó. E colo. Segura aqui pela base e colo. Ó. Colando aqui, espera a cola esfriar um pouquinho. tira aqui o excesso, ó, que a cola ainda tá quente, é fácil pra retirar. Eu adoro tirar a cola quente. Pronto. Retirei aqui o excesso, agora nós vamos fazer o acabamento. vou utilizar aqui a fita verde. Na verdade, é azul, né? Cadê a azul royal? Deixa eu achar aqui. Achei. Dá pra colocar um aplique, quem quiser colocar um aplique. Hoje, pronta, que eu vou ver o que que eu vou colocar aqui. aperto aqui. Tem que apertar bem e ter cuidado pra não soltar. Se eu puxar muito aqui, solta aqui do meio da tiara. e finalizo aqui embaixo. o acabamento fica certinho. olha aqui, olha aqui, ó. Nem parece que tem emenda. Vou tirar esses excessos de cola aqui. Ele pode ser só assim, tá, gente? olha só que lindo que ele ficou. Ele pode ter um aplique. Vou até colocar aqui um aplique pra vocês verem como que fica, porque eu tenho um aplique verde aqui. Eu não vou colar ele, só vou mostrar pra vocês. Ó, tem um aplique aqui de acrílico. Se eu tivesse feito com azul, eu poderia usar esse aqui, ó. Olha só, é um lápis. como eu fiz com verde, tem ele azul também, mas é azul claro, ó. Não combina. Eu vou deixar sem aplique. Mas dá pra colocar um aplique aí. Olha só que lindo que ele ficou. Deixa eu falar pra vocês aqui o tamanho do laço depois de pronto. e tá envergado aqui, mas ficou do tamanho da base, 11,5 cm, tá? Laço depois de pronto. Tamanho da base. Soltar aqui. Olha só que opção maravilhosa, o acabamento fica perfeito aqui no meio também, ou a costura. Olha só que lindo que fica. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus!